Bom, rapaziada, é o seguinte, muito, muito foda o que foi anunciado agora, recente. O Flakes, Flakes Power, o cara lá do Fortnite, fundador da Hero Base, empresário, gamer, YouTube, tudo. Foi lá no Flow Games, a gente teve uma conversa muito boa, um cara foda. Vai ter uma skin dele dentro do Fortnite. Vai ser mais um da série Icons, né, ícones, e estará no jogo. Olha aqui, ó, a declaração do Flakes. Hoje, meu sonho se tornou realidade. Quero muito agradecer aos fãs e à comunidade do jogo. Sem eles, nada disso seria possível. É lindo ver toda essa jornada que eu tive junto com o Fortnite, enquanto as portas foram abertas para mim. Tenho uma enorme gratidão de ver essa história, trouxe resultados incríveis e estar dentro desse jogo, que faz parte da minha vida até hoje, realmente é um sonho se tornando realidade. Esse projeto está sendo feito com muito carinho com a minha equipe, a Hero Base e com a Epic Games. E logo mais, vocês verão o quão grandioso vai ser essa novidade. Muito, muito foda, tá? É... é uma... é muito foda ver um brasileiro nessa também. A gente já teve o Patriota, né, com a dancinha dentro do jogo. E agora o Flakes com a skin dentro do jogo. É simplesmente sensacional. Vocês sabem o quanto eu gosto do trabalho da galera do Fortnite. O quanto eu vejo que eles são dedicados e como eles mudaram completamente a indústria dos games. E vão trazer mais essa para o Brasil aí. Muito foda, parabéns Flakes, você merece. E... muito legal. Vamos ver quando é que lança. O que é 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 que é